Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. O presidente Jair Bolsonaro, PL, foi xingado por torcedores dos Santos na Vila Belmiro, na tarde de hoje, 17, quando foi ao estádio acompanhar a partida do time contra o Coritiba, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa venceu por dois a um ponto e Bolsonaro apareceu no camarote por volta das 10 horas e 40, de Brasília, cerca de 20 minutos antes de o jogo começar. De imediato, torcedores do setor mais próximo começaram a vaiá-lo, e mais pessoas se juntaram à manifestação em seguida. Ei, Bolsonaro, vai tomar no C, cantaram alguns. Durante o intervalo, em compensação, o presidente voltou à parte interna do estádio para ser tietado por seus fãs. Distribuiu apertos de mão, posou para fotos e falou rapidamente com alguns deles. O político já queria ter ido à Vila Belmiro em outubro de 2021, para uma partida entre Santos e Grêmio, mas na ocasião disse ter desistido por causa da obrigatoriedade da comprovação de vacinação contra a Covid-19. Eu queria ver o jogo do Santos agora e falaram que tinha que estar vacinado. Para que isso? A obrigatoriedade da vacina, como é consenso entre especialistas, é uma medida importante na diminuição da taxa de transmissão do vírus, que já matou mais de 662 mil pessoas no Brasil. O mesmo protocolo de outubro segue válido em todos os estádios do estado de São Paulo. Só pode entrar em um jogo de futebol profissional quem apresenta o quadro vacinal completo contra o coronavírus ou testes negativos do tipo antígeno ou RT-PCR. Jair Bolsonaro diz não ter se vacinado contra a Covid-19, mas seu governo impôs sigilo de 100 anos sobre sua carteira de vacinação. O UOL procurou a segunda presidência da República sobre o acesso do político ao estádio, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. De acordo com a assessoria do Santos, Bolsonaro cumpriu todos os protocolos de saúde exigidos para comparecer ao estádio. Antes de começar, queria deixar claro que o presidente Bolsonaro esteve na Vila Belmiro e cumpriu os protocolos exigidos. Para esclarecer e encerrar, ele cumpriu os protocolos, disse a assessoria do clube antes da entrevista coletiva do técnico Fabian Bucci.